Mais uma vez o Corpo de Bombeiros foi solicitado para atender uma ocorrência de acidente de trânsito no centro da cidade. O fato foi registrado na tarde da última segunda-feira e segundo informações o condutor da motocicleta CG trafegava pela avenida 25 de agosto sentido a rotatória quando foi atingido pelo condutor do veículo Estrada que trafegava pela Guaporé sentido bairro Olímpico. O Corpo de Bombeiros prestou os atendimentos ao condutor da moto e encaminhou o mesmo para a unidade de pronto atendimento. Ele se queixava de dores no ombro direito e nas pernas. O motorista do carro aguardou no local até a chegada da polícia.